Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Eu sou Maximilian Rocks, estou ao lado desse chat lindo da Twitch e estamos aqui para acompanhar alguns jogos que não foram transmitidos na transmissão principal do Mundial de Warcraft 3, que foi o Arcadia World Series. Tive algumas atividades que foram feitas além do campeonato principal de 1v1 e uma delas foi um campeonato profissional de 2v2 de Warcraft 3 que rolou por lá. Então, achei que seria uma oportunidade bem legal de vocês acompanharem como é um 2v2, principalmente porque um 2v2 de alto nível, local, presencial, eu acho que tem uma atenção um pouquinho especial. porque você fica ali, conversa com teu oponente, você grita, você xinga o oponente. Não, não xinga o oponente, mas tem um clima diferente em 2v2. Enquanto o campeonato principal de 1v1 tinha uma premiação de 10 mil dólares, só para vocês sentirem que essa aqui tem um pouquinho de conflito, de competitividade no 2v2. Foi um campeonato com uma premiação de mil dólares. Então, vamos aqui ver as informações iniciais. Eu só vou fazer a transmissão, a narração da final, que foram os únicos replays que foram disponibilizados por a gente, mas só temos aí todos esses times que jogaram lá presencialmente. Então, muitos profissionais que mais tarde vocês vão ver aí no canal que jogaram o campeonato de 1v1, mas tem muitos jogadores que são muito bons em 2v2 também. Então, foram todas essas duplas que jogaram por aqui. Quem foi para a final foi dois times. Enquanto teve uma seletiva e um group stage com todo o mundo, apenas quatro se classificaram para os playoffs e dois se enfrentaram na grande final, que a gente vai acompanhar para aqui. Vai ser uma MD3 na grande final e foi o time do Ido e do Lio contra Dark contra River. Foram esses dois times que jogaram a grande final. Eu não vou mostrar como foi os playoffs, senão vocês vão tomar spoiler, não é mesmo? Então, sem mais delongas... A gente vai acompanhar por aqui. Estou dentro do jogo. Creio que o layout vai mostrar bonitinho aí para vocês. E estamos aí, rapaziada. Time vermelho com Ido e Leon. Os dois com a raça principal deles. Ido é um jogador alemão de Undead. Undead e humano. Tem algumas auras interessantes que podem combar aqui. E Leon é um jogador alemão também de humano. E vamos lá. Do outro lado nós temos o Chelsea, que é o Dark. E o River jogando de humano. O Dark é um jogador orc? Eu não lembro exatamente. Mas é uma comp forte por aqui. O humano normalmente é uma comp... É uma raça interessante em jogos do time. Porque ele tem uma versatilidade bem boa de opções. Sempre defendi isso. O humano tem muitos anti-aéreos. Muitos tipos de magia. Sustém para mais de metro. E funciona muito bem em 2v2. Para dar um suporte bem legal para outra raça que está aí ao seu lado. Deste lado, o Chelsea pode ser uma... Foi o responsável por ser o... O principal DPS aí da... Da dupla. 2v2 tem muito combo. Tem muito... Tem muito jogo. É diferenciado que as vezes os dois lados ficam lutando um v1. E daí vira um 2v2 em algum momento. Tem um macro um pouquinho diferente. Recentemente eu narrei uma série de 4v4. Que é uma zona completa, né? 4v4 é uma zona sem fim. E 2v2 é um pouquinho mais controlado. Só um minutinho, galera. Deixa eu só ajeitar aqui o Observer. Acho que não é o melhor. Eu acho que o melhor é este Observer por aqui. Isso. Vai ser o Observer melhor para vocês acompanharem. Que daí mostra as informações dos dois lados de todos os heróis. Agora está bonitinho aí o Observer. Ido vai de Crypt Lord. Desse lado vai ser Arquimago. Provavelmente esse Crypt Lord é para expandir aqui. Porque é a goldmine mais safe que você tem para expandir. A galera aqui do outro time vai ter dificuldade de rotacionar aqui para contestar. Sem passar perto de alguma base. Então essa expansão é ligeiramente tranquila de fazer. E do outro lado o River pode trabalhar para tomar conta dessa expansão também. Segue o mesmo princípio. Tanto que o Dark já está verificando. Vai saber que vai rolar expansão ali do outro lado. É melhor de 3. Sim, irmão. Uma melhor de 3. Então 0x0. Já coloquei o placarzinho ali em cima. Vocês estão vendo aí os primeiros heróis. E também a economia de cada um deles. E aí? Será que o Leon expande? O Manu também pode expandir. Pode aproveitar essas minichas que estão por aqui. Estão sob ataque. A princípio é uma abertura mais lenta pelo ídolo. Pode ser que os humanos expandam. O Dark vai tentar fazer uma punição. Será que ele consegue tirar? Não consegue fazer nenhuma eliminação. Ou começa a sair para o Leon que não está sofrendo muito. E rapidamente o seu companheiro pode vir para ajudar a defesa. Zero de XP. Não fez nenhuma punição. Do outro lado. Ganhando tempo para o River armar o seu campo por aqui. As tropas de um jogador estão sob ataque. O campeonato está valendo 1.000 dólares ao todo. No primeiro lugar leva 500. Só para você ter noção. O quão importante que é. Se você se classificasse para o mundial. O último lugar do mundial era 150 dólares. O campeão do V1 levava 200. Levava 500 dólares. Cada um 250. Então. Aqui o negócio era sério. São raros os campeonatos de 2v2. Inclusive mais raros ainda. Os 2v2 presencial. Então o ping é 0 para os 2 jogadores. Eles tinham um servidor próprio. Lá no mundial. Que era o servidor do Raraland. Eles podiam jogar com o ping. E era totalmente integrado. Na W3 Champions. Então. Tudo, tudo, tudo. Podia ser visto. Mas se você estava de fora. Você podia entrar para assistir a W3 Champions. as partidas. Tanto que. Tem alguns jogadores aqui. Para acompanhar as partidas. Dessa final. Infelizmente. Não deu tempo de fazer. Muitos dos eventos. Que a galera tinha noção. Que iria fazer. Teve. Um evento planejado de 4v4. Não sei se rolou. O evento de 4v4. Um evento de custom games. Que acabou sendo cancelado. Porque a final durou mais tempo. E já temos aí. Far City eliminado. Que é totalmente compreensível. Visto que. Estava ali. Para fazer pressão. E tentar atrasar. Dark. Já conseguiu. O River. Já conseguiu. Fazer a expansão. Lá no outro lado. E agora. Tentando ganhar tempo. Para render. As coisas por aqui. Isso tem um bom item. Trombeta. Para aumentar a armadura. Auras. São. Extremamente. Valiosas. Em jogos de time. Porque você tem. O dobro de unidades. Que uma partida. Normal. Então. Cara. Cada uma dessas unidades. Aqui. Tem mais armadura. Então. A armadura. É. Muito essencial. E 4v4. Você trocar. Uma armadura. Dessas. Uma aura. Dessas. Cara. Gigante. 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 Que mais. Já faz. Um. Um. Como esse jogo aí. Para um time alemão. Um vermelho. Que está. Ele ainda passou. Passou, cara. Passou a poçãozinha por ali. Esse é o tipo de coisa que a comunicação presencial ajuda bastante. Pega a poção, pega a poção. Mas eu duvido que os dois jogadores deram share nas unidades também. Uma coisa meio padrão, né? Dá pra ver, inclusive. Os dois estão com controle compartilhado de unidades. Isso aqui é uma coisa. Por que a galera compartilha unidade quando está jogando jogo de time? Porque daí você consegue tirar alguma unidade do teu aliado que esteja fora de posição. Você consegue tirar alguma unidade que esteja bloqueando o teu herói, por exemplo. Então é bem comum os jogadores compartilharem unidades e deixarem com que o seu adversário controle as suas unidades pra ajudar nesse tipo de situação. Claro que pode rolar umas trollagens, né? Mas em jogos sérios a galera não faz isso. Eu acho que ele não vai ter tempo pra fazer T3. Mas eu acho que ele não vai ter tempo pra fazer T3. Visto que o time adversário está mirando muito em cima. As tropas de jogadores estão sob ataca. Ele tem batida no chão, mas provavelmente tem, tá aí. As gestos de área também são valiosas. T3, V2, pelo mesmo argumento da aura, né? Tem muito mais unidade e isso consegue causar bem mais dano. Fazer um impacto bem maior. Mas quanto mais unidade tem do outro lado, mais fraco os heróis de corpo a corpo são. Então a gente não costuma ver muito Taurin, por exemplo. O 4v4, porque no final do jogo ele é instantaneamente queimado por 4 jogadores. 400 supply mirando em cima de um Taurin e ele morre. Então, em jogos maiores, costumam ter menos unidades corpo a corpo. Passa de foco, os dois lados trocando, muita unidade. Consegue fazer eliminação e acaba perdendo o Death Knight. Tá rolando toda uma treta aqui dentro. Nenhum tá tentando com o personagem. Tem o terceiro herói e olha como a briga é forçada dos dois lados, velho. O Dark vai perder o Tarotão. O Parcerford Base. Por enquanto tá bem aberto. Bem aberto o jogo. Mas eu sinto que o Idle está muito... Bem defendido. Tá com uma briga bem boa ainda. Porque o Undead tá se curando, né? É o humano que tá jogando um monte de unidade perdendo a maior parte das unidades por enquanto. Você protege bastante o jogo do Undead com isso. Então o Undead fica bem responsável por causar os danos. Os dois jogadores estão sob ataque. Então dois aqui no Centro. O Leo está indo pra uma comp um pouco mais suporte, um pouco mais em linha de frente pra proteger o Undead. E o Undead ser o grande responsável pelo dano. Então tá aqui, mesma coisa. Tem um pouquinho de suporte. Tá indo Spellbreaker. Paladino já como segundo herói. O Cidade está sob ataque. E é o Dark quem está indo com a composição de dano. O Bersackers. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tá brigando por aqui. Resetou pra Idle. O Arquimago com o Blizzard. Lembra que eu comentei. Dano em área. Valioso. Especialmente porque aqui vai ter muito Spellbreaker. Com o Blizzard ele consegue causar dano na backline. Aqui não tem Mountain King, hein? River está sem Mountain King pra travar o exército. Travar o herói. Olha como o garoto está apanhando. O bloquizinho por aqui. River não está conseguindo farmar. A vida está baixa com o Mountain King. Vacilo do Nioh, hein? Estava fazendo uma briga boa. Punindo aí o farm do River. E de uma hora pra outra posicionando mal Mountain King. E como eu comentei, né? O herói corpo a corpo sofre em 2v2 e em diante. Ele toma muito dano. O Mountain King 1 ficou um tempinho ali na linha de frente e já morreu. Uma cidade está sob ataque. Tem que tomar muito cuidado com unidade corpo a corpo. Esse tipo de situação. Copas de um jogador estão sob ataque. Aqui muda toda a dinâmica, cara. Os dois já estão reunidos. Vai ter que forçar um teleporte aqui pra jogar. Da mesma forma que em 4v4, se tem 3 jogadores de um lado, tem que ter 3 jogadores defendendo. Aqui tem 2 atacando. Precisa de 2 defendendo. Colou teleporte. O Nioh está separado. Essa posição eu não gosto, hein? Conseguindo causar um pouquinho de dano. Teve que chamar Milisha desse lado. Tauren consegue tirar um valor interessante. Dá batida no chão. Trava aí o Mountain King e nem viu a luz do dia. Muita porra para cima do Tauren. O cara está sendo muito focado. Mais de uma vez. Herói corpo morrendo. Mas ele conseguiu fazer mais impacto que o Mountain King. Já está valendo mais aí para o time. O time azul bebê. O Nioh está tentando controlar a longa distância. River. Tem um pouco de sustain. O Baladino vai recebendo bastante dano. A longa distância aí. O Dark vai conseguindo causar um pouco de dano. E forte o teleporte. Tem como fugir? Não. Acaba aqui. Opa! Levaram o Death Knight, hein? Mas perdeu o Shadow Hunter. E não tem como teleportar. Aqui está 2x1. Vai perder algumas unidades aí. 2x1, CTP. Vai perder o herói. Jogaram muito bem na ponta de vitória. Que eles tinham, né? O Mano fazendo a proteção ali de frente. E o Untead. Capaz de... Ser o grande responsável pelo dano. Tanto que... Deixa eu dar uma olhada. Quantas unidades cada um matou? Ido e Leon matar um pouquinho mais, cara. Eles perderam um pouco menos. E aqui matou um pouco menos também. Maior exército 68. River 71. Undead, que era o DPS, tinha maior exército. Aqui foi o contrário. Aqui foi o humano que tinha a maior parte do exército. Ele conseguia aguentar bastante o jogo. Mas o DPS não rendia, né? Não tinha tanto DPS como destilado. 2.745. Consegue finalizar. Muita unidade. Isso aqui se mostra aqui também. Ele conseguiu matar muitos e muitos e muitos heróis. Especialmente ali no final do jogo. Pegou mais item. Estava mais forte. Então, estabeleceu aí um jogo bem interessante de terceiro carry. E, como sempre, passando recurso, né? Então, passar recurso é importante pros dois lados. Então, o Leon passou bastante pro Ido. Pro Ido... Ele tava com expansão, então ele passou bastante pro garotão Undead dar uma acelerada no jogo. E pra ele quebrar a upkeep, né? E ter bastante Fint pra causar o dano por ali. Da mesma forma, foi por aqui. Mas acabou que não rendeu tanto. Primeiro mapa dessa final de 2v2. Tô indo agora pro segundo com o mapa clássico da comunidade, hein? Tô indo para Lost Temple. E o placar está da seguinte forma. Primeiro alemão. 1 a 0. E lá do outro lado, River e Dark. Tem que vencer dois mapas agora pra ganhar esse campeonato de 2v2. Fala, chamareli! Salve, salve! Altarok Burbon. 2v2, aí o campeonato mundial de Warpash 3. 2v2, 500 dólares pro primeiro lugar. Vocês acabaram de acompanhar o primeiro mapa e sabem porque eles comentaram isso, né, velho? Da mesma forma que o mapa passado, este é um campo, uma goldmine safe pros dois lados farmarem e abrir expansão rápida. O posicionamento do humano não tá muito favorável pra fazer esse campo aqui. O ideal seria que ele estivesse aqui. Então, Militia caminhar todo esse caminho é ruim, quanto aqui favorece. O spawn, acho que favoreceu o time vermelho. Mas vamos ver como que eles vão conduzir. Novamente, Crypt Lord. E aqui, Arquimago. Aqui, Arquimago. E aqui, Parcyr. Não muda nada com relação ao primeiro mapa. Você financiou o 2v2 internacional? É isso mesmo, chamarelo? Ah, tá, tá. Entendi. Cadê o River? Ele não quis saber, velho. Aqui era mais safe, mas ele vai fazer aqui mesmo. As tropas de um jogador estão se adaptando. Ele consegue limpar mais rápido. O ponto importante é que ele ganha tempo com o seu aliado, né? O Dark consegue encher bastante o saco com este Farsir. Vai tentar controlar também dois lados ao mesmo tempo, pra saber quando que o adversário daqui de baixo vai começar a migrar pra contestar aqui. Então ele ganha uma informação muito importante. O Farsir vai ser o herói da informação. E da encheção do saco. Aí. Será que ele consegue roubar? Aí. Quer roubar, velho. Quase, 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 quase ele consegue roubar ali, velho. Até mandou TT no chat. Mais tarde, mais tarde sim, chamarelo. Abrindo expansão. Ele tá forçando a briga por aqui, porque ele quer proteger aqui. Só que vai ter um Crypt Lord chegando rapidinho, hein? Uma cidade está sob ataque. É, são dois vindo contestar. Talvez ele... As obras de um jogador estão sob ataque. Talvez ele desista da ideia, hein? 2v1 pra uma expansão... É hard. Nossa, dois de vida pro soldado fechoto, cara. É um ponto importante. Se tem dois de um lado, e tem um aqui, esse outro cara que não está junto com você tem que fazer algum impacto. Tem que destruir alguma coisa. O que ele vai conseguir fazer? Cancelar a expansão aqui. Então vai ser even. Vai ser elas por elas. Um vai cancelar a expansão e do outro lado vai cancelar a expansão. E eles ainda podem fazer uma eliminação aqui de graça, não. De graça, não. A gol de uma... Ah... Essa prefeitura tá pra cair, hein? Ele tá fugindo. Surround. Só que ela ainda tá quase sendo terminada. Tem peão aqui ao redor e os peões podem terminar. E tem que acabar com a prefeitura muito rápido. Pra não dar tempo de terminar aqui em Militia, eles terminarem a prefeitura e não poderem reparar. Boa jogada, velho. No tempo certo, o Dark contesta a expansão aqui embaixo. E o Leon perdeu boa parte dos recursos dele, velho. Quanto mais longe você tá pra terminar, menos porcentagem de recursos você recebe ao cancelar. Economicamente, essa troca sinto que foi melhor pro time azul BB do Dark e do River. Agora, em questão de experiência, eu diria que sim. Os dois heróis principais aqui estão dois e dois, enquanto o ídolo gastou muito tempo rotacionando aqui só pra contestar uma expansão e não formou nada. sua vantagem de experiência também tá pro pro time dos órgãos e dos humanos. É, de tentar dar uma farmada. Os dois estabelecendo o controle do centro. O centro é importantíssimo nesse mapa por conta da fonte da vida e tem alguns drops bem legais. Tô conseguindo fazer, tem bastante Burst Damage, Pergaminho da Féria, Sword of the Beast, gigante, gigante, gigante. lembra que eu comentei no primeiro mapa, coisa diária e valiosa demais. Oh! Alto ataque, Shen Lighting finaliza, cobrado aí o Leon. Ele tentou, ele tentou dar um empenho, hein? Nossa, mano, muitos itens gigantescos aqui, velho. Scroll of the Beast. Pau da cura. Regenerando em área, cura em área, velho. Ele vai trazer uma fonte dessas pra uma briga. Uma cidade está sob atalto. O jogo tá muito bom pra esses dois. Vai tentar fazer pressão dentro da base do Leon. Segue aquela ideia do 1v1 mesmo. O Mano faz, sofre bastante com pressão de Pjork. Já força o teleporte. Mas a expansão tá rolando aqui embaixo. Ele não desistiu da ideia. Ah, que é só o ídolo sozinho. Pau da cura por aqui. Instantaneamente contestado. Os piozinhos estão sendo massacrados. Vamos tomar uma mão batida. as tropas estão conseguindo ganhar um tempo muito bom. Força Surround. Contesta e o Crypt Lord também. Ah, nesse momento aqui o Leon tá um desastre. não tem exército, não tem economia direito. Ele tem economia, ele tem expansão. Mas pra onde vai esse recurso? Vai ter que mandar outro ídolo que acaba de perder o seu segundo herói. Que jogada do Dark e do Lever, velho. Agora o time alemão simplesmente foi atropelado nesse segundo mapa, cara. Aproveitaram muito bem da pressão do início com o testamento testaram a economia dos humanos, tomaram conta do centro dos melhores itens possíveis pra fazer uma briga durar e quebraram com o humano, velho. Quebraram de um jeito absurdo esse humano. Unidades Abatidas já reflete o quanto que essa última briga aí eles simplesmente atropelaram. O nosso ídolo não conseguiu matar nada, velho. Zero, quase zero unidades. Ele serviu pra sair com o herói, fazer os bizorinhos, cruzar o mapa e acontecer a expansão. Depois ele não conseguiu fazer muita coisa além disso, velho. Sendo que os orcs conseguiram contestar sozinhos aqui. Quero ver em questão de recursos. Aqui um pouquinho estável, aqui o ídolo estava com uma goldmine desde o começo do jogo. Deu até uma negociada. Ficou um pouquinho estável dos dois lados também. Até minerou um pouco mais, mas isso aqui foi por causa da expansão que estava de pé na última briga, mas não rendeu quase nada. Nossa, velho. Dark fez... Cara, o MVP desse mapa foi o Dark. o Dark fez ali a contestação da expansão do Leon, rotacionou, chegou com um monte de Red Hunter, DPS muito alto, deu uma farmada, pegou o level 2, foi o que mais farmou. Ele foi o MVP, velho, ele conduziu tudo isso aqui, mas ainda está um a um. E nessa final do campeonato mundial de 2v2, nós teremos o terceiro e último mapa. Alguma dessas duplas vai ganhar aí o campeonato, a gente vai acompanhar agora. Shatter Exile! Deste lado por aqui, eu acho que dá para nascer daqui e aqui e aqui e aqui, não muda nada na realidade, vai só para a rota pelo meio, mas o mapa é simétrico de qualquer forma. Hidro de Undead, Lium de Humano, acho que segue o mesmo princípio de um campeonato de 1v1, você não pode trocar de raça. Ele se mantendo aí com as mesmas escolhas, agora em Shatter Exile. A expansão aqui pode ser almejada, segue a mesma ideia, ela é protegida pelos dois, então rapidamente os dois podem vir aqui para proteger. Vamos ver se vai ter alguma diferença nos piques, provavelmente vai ser um Farseer, Farseer Headhunter, deste lado, Arquimago, deste lado, Arquimago, deste lado, vai ser a abertura de Crypt Lord Fiends, então provavelmente vai ser um Crypt Lord novamente. Vai ser uma abertura de Fiends, né, Fast Fiends, como a gente chama. Então ele faz Fiends já terminar os Gurate. ver se esse Crypt Lord aí vai rember, velho. Torneio, sim, foi o torneio de 2v2 que aconteceu lá no Arquíria, Raraland, campeonato mundial da comunidade. Teve também alguns outros eventos e eu estou assistindo a final do campeonato de 2v2. Premiação total de mil dólares e o campeão levava 500. Eu sei que tem fã de 2v2 aí espalhado pelo Brasil, pelo mundo. O 2v2 brasileiro, inclusive, eu sempre citei aqui, é um dos melhores do mundo. O cara gosta muito de jogar 2v2. A gente já venceu a França também. A Copa do Mundo com o 2v2 brasileiro. Oh, 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 oh. As corações não estão sendo roubadas. Você pode matar o peão. O item não foi parar no inventário dele. Consegue levar o Creep por ali. mais um roubo. E essa é uma vantagem de você ter Orc, especialmente você ter Farsir, né? Para você conseguir rotacionar e contestar do outro lado do mapa, enquanto todas as vezes, acho que o Weaver trabalhou para fazer o campo sem nenhuma contestação. No jogo passado teve um ataque. Não, não teve um ataque. Acho que todos os jogos... Não, o Weaver sofreu o ataque, mas precisou dos dois rotacionarem na expansão, enquanto aqui o Dark consegue trabalhar e ir para uma contestação sozinho. Teve Brasília participando? Infelizmente, não. Foi presencialmente na Alemanha, dificultou para os brasileiros. Tive seletiva aberta, o Pato pegou o terceiro lugar e eu tenho quase certeza que o Pato jogaria esse campeonato de 2v2. E se duvidar, estaria nessa final também. O Pato é incrivelmente bom em 2v2 também. Bota ali Pato e Mist, os caras podiam levar esse torneio. Fácil, 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 confia. caras, são boas. Os caras têm uma sinergia muito boa. Isso porque na época dos campeonatos de clã, até hoje os campeonatos de clã adotam 2v2 como parte do clã fight. muito peãozinho sendo eliminado, a expansão está completamente aberta. O Dark está sempre pressionando aqui expansão. eles vão conseguir contestar. O Vido vai tentar dar uma trabalhada na defesa, força surround, acaba libertando. O Viver vai conseguir sair com o Arquimago. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Ele é forte para sair vivo. Por que Pato e Mist não foram? Porque vamos considerar que uma viagem para a Alemanha é meio caro. E existe o fato de que o Mist também não está jogando. Pato tentou uma vaga na seletiva. Ele pegou o top 3, sendo que somente o top 1 da seletiva ia. Botou quase. eu estou sentindo que tirando o primeiro jogo, o River, Dark, perdão, é o cara que está mais segurando o time dos alemães. Contestou a expansão no segundo jogo. Ele foi suficientemente impactante para atrasar essa expansão aqui e ganhar espaço para o River trabalhar na expansão dele muito safe. Nossa, conseguiu eliminar. 3 de vida e estava indo o último auto-ataque da Finn. não era nem prêmio garantido, né, demo? Prêmio do V1 você já descarta, porque você vai estar enfrentando os melhores do mundo. Prêmio do V2 também não é tão garantido assim. Então não é garantido que eles vão sair, com uma premiação boa. Agora, quando a gente fizer um campeonato presencial no Brasil, aí é outra história, né, meus amigos? Aí é outra história. vez, desistindo da ideia de expansão mesmo. Tem que trabalhar com um passo atrás na economia. Sim, se você se classificasse pela seletiva, tudo era pago pela organização do evento. A viagem, hospedagem, o autógrafo do Herb, coisa assim. Por isso que a maior parte dos jogadores aqui são tudo europeu. Vamos acompanhar mais tarde aí os jogos do campeonato, principalmente de 1v1, a maior parte é tudo europeu, tudo europeu, porque foi fácil que eles irem para o campeonato porque era Europa, né? River! Com essa expansão aqui, do outro lado ainda está tentando fazer um estraguinho, mas aqui tem muito recurso. O macro já está muito para frente do time azul, verde, bebê, porc humano, juntos. Coligação juntos pelo 2v2. Enquanto essa coligação aqui é anticampanha, está com muita economia atrás, velho. Acho que vocês conseguem ver o quanto de ouro cada um tem, de madeira, você vai ver principalmente o ouro do River subindo adoidado. Está indo do double santuário arcano, indo T3. Ai, cara, não vou botar muita fé aqui não, hein? Realmente, os humanos estão indo full support com unidade na linha de frente para segurar os heróis. cuidados com o surround. Conseguiu sair. Vai tentar uma luta por enquanto, enquanto o recurso dos humanos não estoura. Ai, 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 o time azul BB teve que forçar o teleporte, estava farmando e deu água no campo. River vai ter que recuar, ele não luta sozinho aqui não. Olha só! Cara, acho que acabei de ver um vídeo seu no YouTube de uma match de War 3. Estou te reconhecendo agora pela sua voz, que isso, velho? Então seja bem-vindo ao canal da Twitch também. Aí. Inclusive, aqui, vai para o YouTube mais tarde, velho. Não hoje, mas nos próximos dias. Obrigado por acompanhar por lá também, hein, mano? Estou acompanhando as finais do campeonato mundial de War Crash 3. O campeonato de 2v2 que aconteceu no mundial. 500 dólares para o primeiro lugar, para a primeira dupla, o primeiro duo. Está favorecendo aqui Dark e River, que estão jogando na cor azul. BB. Lauren, já está level 2. força do teleporte, não vai querer brigar. Ele está sozinho por aqui e tem dois. Aquela mesma ideia. Temos aquela situação que você está sozinho contra dois, não briga, velho. A menos que você realmente saiba que vai ganhar. mais que você vindo para fazer a movimentação, tem que comprar uns scrolls. O scroll é sempre valioso. Dark River tentando operar aqui a vitória em garantir 500 dólares. O campeonato 2v2 em LAN. Temos poucos campeonatos presenciais. olha o dano. Leon acaba recebendo muito dano. Vai ser forçado, o arquimago vai cair. Batida no chão desse taurei vai segurando todo mundo. Nossa, é muito dano, velho. Olha como os dois lados vão instantaneamente para cima dos heróis. isso daqui é a coordenação de jogadores de alto nível, velho. Matam e matam sem dó. Vai acabar saindo na pior. Agora o foco está sendo em cima do Lich. Mota King acaba de cair. Ainda tem bastante exército aí do lado do Dark do River. Está caindo todas as unidades vermelhas. Todas. Acaba de cair também o Lich. É, rapaziada. acho que vai dar Dark River como campeão mundial de 2v2. Exatamente. Essa briga aqui já estava mostrando como na frente que eles estavam por causa dessa expansão. Até porque cara, nossa, mano. Ele já tinha chegado no tier 3. Provavelmente ele estava passando muito gold para o Chelsea, que é o Dark. E os dois estavam produzindo unidades sem parar. Enquanto desse lado eu estava com essa mesma facilidade. Aqui estava tentando ser um pouquinho de suporte, mas estava com pouca comida. Vamos até sair do jogo só para encontrar questão de recurso. 11k e 7k obviamente é muito mais unidades do que 7k e 6k. Então olha como os dois estavam passando recurso adoidado para o outro. River estava passando para cá o Chelsea estava produzindo demais estava desenvolvendo tecnologia olha a diferença de tecnologia isso aqui são os upgrades estava 17k e o próprio River estava com bastante 51 unidades e 36k isso aqui refletiu o quanto que o ouro foi convertido em exército e o exército foi convertido em abates e também em XP. Então basicamente essa goldmine aqui que foi tranquilaça do lado do time do dark do river foi essencial então trabalhar com essa goldmine os dois não conseguiram coordenar direito para defender muito bem e eu não gostei muito dessa copia aqui com o Crypt Lord First não não achei muito tranquilo eles tentaram fazer normalmente Crypt Lord é quem expande juntamente com os bisorinhos porque vai ter muita unidade mas ele deixou todas as vezes para o Leon que era o Crypt Lord que fazia boa parte do farm tanto que acho que a maior parte das partidas tirando o segundo era ele quem tinha a maior parte de XP mas a partir do momento que ele começa a pegar XP meu amigo vai ter muita unidade forte por aqui para trabalhar mas está aí 2x1 para o time do River e do Dark vencendo essa grande final infelizmente não tem os outros replays do campeonato de 2v2 para a gente acompanhar mas pelo menos tem da final e a gente pode acompanhar ter um gostinho de como que é 2v2 em alto nível e espero que a galera do youtube tenha gostado dessa análise pós mundial deixar aquele aviso que as partidas do mundial de 1v1 já estão aparecendo aí no canal vou deixar aí o link do canal do youtube para a galera que estiver acompanhando aí na twitch e se você quer fazer parte dos próximos vídeos das próximas gravações cola aqui o link da twitch tá na descrição tá bom eu sou maximilionrock espero que vocês tenham gostado desse 2v2 aí que vai para o youtube mais tarde e vejo vocês nos próximos vídeos um grande de um abraço para vocês beijas